No ano de 2014, o Palmeiras comemorou o centenário, mas o presente quem ganhou foi o Juventus. O presente é essa camisa aqui, ó. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, meus amigos do Manto Juventino. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje, trazendo uma camisa que tem a ver com o Palmeiras, ou melhor, tem a ver com o Palestra Itália. E tem a ver com nada disso também, tem a ver com o Juventus, né? Mas olha só que coisa interessante. Em 1941, o Juventus tinha esse distintivo aqui, que era aquele que tinha na Rua Javari. E essa camisa tinha esse estilo aqui. E ela foi refeita, foi feita um modelo retrô, uma réplica, a pedido do Palmeiras. Mas por quê? Porque o Palmeiras estava comemorando o seu centenário em 2014, e resolveu criar um torneio com jogadores veteranos, com times que usavam uniformes de época, pra fazer uma alusão aí aos anos dourados, às épocas aí da origem do futebol em São Paulo. Pra isso, ele chamou, então, o Clube Atlético Paulistano, pra participar desse evento. E também chamou o Pinheiros, que veio com o nome de Germânia, né? Que era o nome que ele tinha originalmente. E também veio o Juventus. O Juventus, aliás, nem veio, né? O Juventus, ele sediou, ele foi o anfitrião dessa festa, que o Palmeiras organizou na Rua Javari, mas ali no palco que o Juventus cedeu pra essa festa, então, do Palmeiras. É uma festa até que foi uma grande confusão, uma grande mistura de épocas diferentes. Então, tinha carros antigos dos anos 50, 60, tinha umas mocinhas vestidas com umas roupas aí, que não sei nem de que época tem, que não tinha nada a ver exatamente com o centenário, né? Com a época aí de 100 anos atrás. Mas, então, ficou uma salada de épocas distintas, de coisas do passado, né? E também os times que participaram usaram uniformes retrô. O Juventus criou, então, o uniforme, desenvolveu o uniforme, alusivo à época em que o estádio da Rua Javari surgiu, que foi em 41, como eu falei. Essa camisa aqui foi feita pela Granar em Branco, né? Que é a loja oficial do clube. Tem aqui essa etiqueta aqui na barra da camisa. E ela não é parecida com nenhuma das camisas que a loja tem no catálogo. Ela foi feita exclusivamente para aquele torneio. Então, ela tem uma gola V bem maior do que as golas das camisas que eles confeccionavam. Esse tecido aqui também é um tecido que tem um toque diferente. Ele parece o da camisa que tem o cordãozinho, né? E o distintivo, assim, também, nesse formato, com esse desenho aqui, que é o mesmo que está na fachada da Javari, como eu falei agora há pouco, né? Também é uma característica exclusiva desse uniforme aqui, né? Aqui atrás, essas camisas trazem uma numeração, também numa fonte meio clássica, né? Então, é uma numeração que tem esse estilão aqui, anos 80, né? Mas a camisa ficou aí com essa cara. E mais legal que essa aqui é a camisa de goleiro, porque, afinal de contas, esse torneio que eu falei teve o nome de Oberdan Katani. Oberdan que foi o ídolo, foi um grande jogador da história do Palmeiras e que também marcou a sua passagem no Juventus, clube no qual encerrou a sua carreira em 54. Então, vamos ver qual foi a camisa de goleiro dessa coleção. Olha só que sensacional, então, a camisa de goleiro que foi feita para esse dia. Porque esse torneio foi realizado em um único dia, né? Nós temos aquele ingresso aqui, ó. Foi no dia 16 de agosto de 2014, começou às 9 da manhã. E foi um evento até que passou na Sport TV na época, me lembro bem. Foi feito uma série de joguinhos em 20 minutos cada um, como se fosse um torneio início, né? E no gol do Juventus, bom, no gol, o Juventus não levou mão de onça, não trouxe nenhum jogador histórico, não, mas trouxe uma camisa muito característica, uma camisa que tem uma reprodução bem legal, daqueles uniformes antigos, né? A loja Granalho Branco não fez mais nenhuma camisa desse estilo, mais depois. Eu tenho certeza que houve muitos pedidos, houve, assim, pessoas até implorando para que voltassem a lançar. Não lançaram ainda. Quem sabe com esse vídeo, talvez, pode ser que eles se animem a fazer de novo. Mas, na verdade, é um modelo que foi esgotado, né? Ficou só para aquela ocasião. E já não existe mais aí quem tem, tem, né? Na verdade, é isso. Bom, então, tá aí, ingresso na mão, camisas aqui nos manequins. Mas, desse torneio aí, a Taça Oberdan-Catane, que o Juventus sediou em 2014, para homenagear aí o centenário do Palmeiras, né? Quem sabe também, quando o Juventus fizesse o centenário, o Palmeiras também empreste o seu estádio para fazer um evento lá, né? Acho que não vai acontecer isso, não. Bom, então é isso aí. Curtam o vídeo, se vocês gostaram desse vídeo. Nós vamos ter coisas novas aí, toda semana, para vocês. Por isso, vocês têm que seguir a gente também nas redes sociais para acompanhar e não perder nada. E no próximo vídeo, eu tenho camisas novas. Essas aqui, a Grenai em branco fez. Se vocês encherem o saco deles lá, eu acho que eles vão voltar a fazer, hein? Não sei, não custa tentar. Até mais.